A inscrição manual de um estudante numa unidade curricular é possível apenas quando o utilizador já entrou na plataforma. Para inscrever estudantes, clique no separador Participantes no menu principal da unidade curricular. De seguida, clique na caixa Inscrever utilizadores e no campo de pesquisa digite o número do estudante e de seguida atribua um papel ao estudante, neste caso o papel do estudante que já está por defeito. Depois clique em Inscrever utilizadores.